Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal quanto ganha os youtubers oficial eu tenho o prazer de apresentar o canal a vocês Wanti ele tem três milhões quatrocentos e quarenta mil setecentos e oitenta inscritos é um youtuber português atualmente está vivendo nos Estados Unidos e vale a pena você conferir este canal porque é de rir e curtir porque eu acho ele super fofinho vamos aqui ver um pouquinho acerca do canal do Wanti ele diz aqui vídeos quase quase diários do do que me apetece do que me apetece quer dizer apetece quando ele quer o quanto dá vontade deixa aqui o link do Instagram Facebook e o Twitter aderiu dia 11 de um de 2012 e tem mais de novecentos e trinta e um milhões em visualizações vamos aqui passar para os vídeos do canal e começar por ordenar pelos vídeos mais populares aqueles que bombaram aqui dentro do YouTube pode-se dizer que o Wanti é um dos veteranos youtubers com 10 milhões de visualizações a mano atrás o Wanti qualquer um faz foi um clipe que ele lançou tente tentar tenta não te irritar com sete milhões e setecentos mil visualizações agora vamos aqui passar para os vídeos mais antigos do canal e deixa aí seu joinha para você receber sempre as nossas notificações Minecraft introdução introdução e violar galinhas 159 mil visualizações há sete anos atrás agora vamos passar para os vídeos mais recentes que ele acabou de postar no canal idiotices no GTA San Andreas 374 mil visualizações há uma semana é como ele disse ele não posta vídeos diário mas é quando apetece ele postar ele postar ele posta quando ele sente vontade de postar não por uma obrigação vamos aqui ver quanto é que o Wanti ele fatura aqui no YouTube Bora lá como prometido o canal do Wanti tem um milhão 480 vídeos que postou no canal e tem a classificação Bermais nos últimos 30 dias ele teve mais de 3 milhões de visualizações e teve 24 mil 419 inscritos ele tem aqui uma média de ganhos mensais de 3400 dólares a 54 mil e 100 dólares e os ganhos estimados anuais é de 40 mil 600 dólares a 648 mil e 900 dólares vamos ver aqui a estatística para a gente ter uma base de quanto é que ele fatura diariamente realmente então ele tem aqui uma média diária de inscrito de mais de 814 inscritos em visualizações tem mais de 400 450 mil visualizações e ele tem aqui uma estimativa de 113 dólares a 1800 dólares por dia então ele tem toda a razão de fazer esse vídeo quando lhe apetecer vamos ver então quanto é que ele fatura aqui no YouTube a cotação do dólar está 3 reais e 87 centavos vamos colocar aqui a estimativa de quanto antes fatura de 3.400 dólares e vamos converter para reais então em reais ele recebe 13.176 reais e 2 centavos uma vez que ele está vivendo nos Estados Unidos ele já recebe mesmo uma moeda em dólar então ele recebe os 3.400 ou 5.000 6.000 7.000 porque é só de visualizações depois vai juntar com os anúncios fora o que as as parcerias que ele tem por fora do YouTube com camiseta de publicidade e mais e se fosse em euros então vamos lá ver se fosse em euros como aqui se ele estivesse vivendo na Europa vamos ver como é que ele vamos ver quanto é que ele iria faturar então vamos ver aqui então nós vamos colocar aqui né quanto é que o doante ele faturou 3.400 dólares vamos converter em euros o euro está custar 1 e 12 em dólar vamos converter então ele receberia 3.026 euros e 91 cêntimos é quanto ele iria ele iria faturar em dólar ele recebe 3.400 dólares se ele estivesse na europa ele iria receber 3.026 euros e 91 cêntimos é isso aí amigos eu acho que deu para entender se não volta com mais cuidado porque eu expliquei bem nosso vídeo fica por aqui muitos beijinhos muito obrigada a todos que até aqui assistiu conosco se você assistiu até aqui deixa seu joinha compartilha com seus amigos muito obrigado por você ter se inscrito aqui em nosso canal muito muito obrigado e até a próxima se Deus quiser e aí 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 E eu vou E eu vou E eu vou E eu vou